Eu não tenho muitas experiências sexuais, mano, assim, tá ligado? Menage, voyeur... Uma coisa mais diferente que eu fiz sexuais foi footjob. Já fez um footjob, LG? Não tive oportunidade ainda. Você tem interesse? Você está oferecendo? Não! Então não, né? Ok. Então não, tá? Deixa meu pé em paz. Ela chega pra mim, ela chega pra mim, você tem interesse. Não, eu perguntei se você tem interesse na vida, filho.